Rua de Ninguém. Motoristas pagam duas vezes para estacionar em Área Azul na capital. Preocupação com saúde leva pais e escolas a repensarem o cardápio das crianças. Solidariedade. Para combater o frio, começa a campanha do agasalho no Rio Grande do Sul. Obras no entorno da Ponte dos Açorianos e em Porto Alegre. A dúvida agora é, quando a população vai ganhar a área de volta? Essa e outras respostas agora no Editorial Jota na TV. Fique com a gente! A Área Azul foi criada há 13 anos para estimular a rotatividade de veículos nas ruas e avenidas de Porto Alegre. Em alguns desses locais, pagar a taxa no parquímetro não é o suficiente. Planelinhas cobram pela segunda vez dos motoristas. Todos os dias, cenas como essas são comuns em ruas de Porto Alegre. Parquímetros instalados para o controle de estacionamentos rotativos em vias públicas dividem espaço com os guardadores de carro. A capital possui sete bairros com áreas azuis, entre eles o Moinho de Vento e o Centro Histórico. Ao todo, são 217 parquímetros e 4.200 vagas. A tarifa mínima é de R$ 1,00 por 30 minutos e a máxima R$ 4,00 por 2 horas. Mínimas é R$ 1,00, né? Então, a pessoa que quer tirar meia hora, coloca R$ 1,00. Aí aperta o verde e o tique sai aqui nesse compartimento. A Avenida Mauá é uma das mais movimentadas do centro de Porto Alegre. Por isso, a procura por estacionamentos aqui é muito grande. Do outro lado da avenida, os carros podem estacionar normalmente, mas a presença de planelinhas é constante. Já deste lado da avenida, existem parquímetros. Por isso, esses guardadores não podem atuar nesta área. Entretanto, não foi o que encontramos no local. No centro de Porto Alegre, as abordagens dos planelinhas também são constantes. Na prática, quem pede é o usuário, que além de pagar os parquímetros, muitas vezes se vê obrigado a dar dinheiro aos planelinhas. Na realidade, isso é bem comum no centro, entendeu? Não é só aqui nessa região, mas praticamente em todo centro tu sempre tem essas duas cobranças. Já paguei duas vezes, várias vezes. Teve uma vez, eu não cheguei a pagar, mas o rapaz exigiu que para estacionar, não precisaria botar o dinheiro no parquímetro, e sim, dar para ele. Daí eu me recusei e acabei tirando o carro, com risco de poder riscar alguma coisa assim. Principalmente em lugares da cidade de Baixa, já fui cobrado. Além de colocar no parquímetro, ainda eles queriam um valor para eles. Já fui cobrado, sim. No centro de Porto Alegre, perto da igreja da Matriz, ali é constante. A gente vai no parquímetro e ainda tem que pagar a funelinha. Tem que pagar, a gente sente coagido, né? Porque eles nunca andam sozinhos, eles sempre andam em dois ou três ali, e veem ter o carro, quer dizer, a gente está sempre por aqui, então, quer dizer, marca um carro da gente, vamos riscar a fazer alguma coisa, né? Em 2014, a indústria aérea brasileira transportou mais de 100 milhões de passageiros, número 8,2% maior que no mesmo período de 2013. Sobre a comunicação em centro de controle de operação de voo, conversamos com o Lucas Fogaça. Ele é mestre no assunto e professor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC. Confira! Na sua dissertação de mestrado, o senhor percebe que ocorre uma falta de integração entre os colegas de diferentes funções. Por que isso ocorre? Então, nesse centro de controle de operações, tem profissionais realmente muito especializados. Cada um passa anos especializando especificamente na sua função. E, embora as funções trabalhem de forma conjunta para resolver um problema de todos, cada um cuida de uma parte específica desse problema. E, devido a esse alto grau de especialização, muitas vezes eles têm informações que seriam úteis para outras funções ali dentro, mas não conseguem disponibilizá-la prontamente. A informação acaba ficando no sistema e cada responsável com a sua função tem que buscá-la ali dentro, tem que conseguir procurar. Isso, como são muitos voos por dia, entre 900 voos por dia acontecendo, acaba, às vezes, prejudicando a tomada de decisão. A informação está em algum lugar do sistema, mas quem está tomando essa decisão não tem ela de pronto. Tem que conseguir encontrar ela lá dentro. Quais seriam as possíveis soluções? Pode tentar disponibilizar essa informação, por exemplo, em telas maiores. Alguém ficar responsável por elencar essas informações, como, por exemplo, os aviões que estão disponíveis, os tripulantes que estão prontos para assumir, caso falhe alguma outra tripulação aparecer, ou ela esteja atrasada, alguma coisa assim, porque ficou presa em um outro voo. Essas informações poderiam estar destacadas e disponíveis nesse centro de controle de operações, para ficar de fácil o acesso a todos os decisores envolvidos no processo. Entre essas decisões físicas, de melhorar a estrutura, além delas, se sugere a implementação de treinamentos conjuntos, onde esses profissionais não treinem só a sua especialidade, mas façam, ou no treinamento inicial, ou no treinamento periódico deles, de reciclagem, uma integração maior tanto com outros profissionais de dentro desse centro de controle e de outras funções, quanto com o pessoal de voo, os próprios tripulantes, os pilotos, os copilotos, que respondem pela linha de frente, na outra ponta desse gerenciamento de voos. É de conhecimento geral que é mais seguro viajar de avião do que qualquer outro meio de transporte. Isso ainda é uma verdade absoluta, ou pode depender da empresa, do país em que essa empresa se encontra? Com certeza existe um fator empresa, mas, estatisticamente, viajar de avião ainda é disparado o meio mais seguro de transporte que a gente tem. A gente trabalha com números de acidente por decolagem, na casa de um evento de incidente a cada milhão de decolagens. Então, é um ramo muito seguro. Se você for comparar com o número de viagens que se faz de carro, por exemplo, o número de incidentes que tem por dia, mesmo numa rodovia considerada segura, num país considerado seguro, é muito maior do que a aviação. É óbvio que tem empresas e tem lugares no mundo que têm padrões menos rígidos, enfim, e acabam tendo mais eventos, mas, de forma geral, a aviação ainda é um meio muito seguro. Mudança na paisagem do centro. O início de uma obra transforma um dos mais importantes recantos históricos de Porto Alegre. As obras para viabilizar o projeto de pesquisa para a revitalização do Largo dos Açorianos começaram em abril deste ano. Foram feitas escavações para a retirada da água do lago e limpeza do lixo acumulado. Construída no século XIX, a ponte era a única ligação do centro da cidade com a Zona Açor. Em 1979, ela foi tombada como patrimônio histórico. Nós estamos num processo de ainda fazendo um projeto porque nós precisamos definir qual o nível da água que vai ficar junto à ponte de pedra, porque nós notamos que, com o passar do tempo, o lago ficou assoreado e o nível da água levantou acima do alicerce e atingindo os tijolos da ponte. E tem uma equipe avaliando e nos dando as diretrizes de como nós vamos proceder para deixar o nível da água no alicerce da ponte. A ESMAM contratou uma empresa especializada em consultoria e projetos de restauração para fazer a análise das condições da ponte de pedra e do espelho d'água. O resultado da análise sai dia 20. Com esses resultados, a ESMAM pode dar início ao projeto que vai transformar o Largo dos Assorianos, um dos pontos históricos mais importantes da capital. Com esse levantamento, a gente vai conseguir ver quais são as determinações que vão ser feitas, quais são o projeto que vai se desenvolver da reconstrução da borda do lago, da própria ponte, a questão dos níveis do lago. Isso tudo vai ser definido a partir do momento que a gente tiver o cadastramento da ponte. Enquanto não sai o resultado da análise, a Prefeitura ainda não tem nem data do início das obras. No próximo bloco, pais e escolas alteram o cardápio pela saúde das crianças. Campanha do Agasalho mobiliza a população de todo o Estado. O MEC anuncia o retorno do FIES para o segundo semestre. Após período de incerteza sobre a continuidade do financiamento, o programa tem novos critérios de contratação e divisão de vagas. Uma das prováveis mudanças de critério é a redução do limite de renda familiar. Cursos de Medicina, Engenharia e Licenciaturas vão ter preferência. As regiões com maior disponibilidade de vagas são Norte e Nordeste. Para mais informações, acesse www.cisfiesportal.mec.gov.br Nada de bolo de chocolate, bolacha rechada ou salgadinho na hora de preparar a lancheira dos pequenos. Os pais e as escolas estão cada vez mais preocupados em colocar alimentos saudáveis na rotina das crianças. A médica Letícia mudou os hábitos alimentares desde que se tornou mãe. Ela tirou doces e salgados do cardápio para dar o exemplo ao pequeno, Leonardo, de 3 anos. Basicamente, é uma fruta, porque como é o lanche da tarde, ele escolhe a fruta, a gente tenta fazer o rodízio e água. A gente não dá suco também industrializado. Se for suco, ele toma no almoço ou na janta, suco da fruta feito na hora. Nada de suquinho de caixinha, nem nada. Quando eu decidi botar ele na escola aos 2 anos, eu já procurei alguém, alguma escola que seguisse essa linha. Aí a escola dele, ela não usa açúcar e nada, nada adoçado com açúcar e muito pouco sal, muito pouco. E também só coisa... Desde o último dia 15 de maio, a hora do lanche está sendo diferente neste colégio da rede particular do bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Foram restritas as vendas de balas e refrigerantes da cantina da escola. Continuamos com os mesmos produtos, não apenas retiramos alguns. A dona da cantina já tem uma visão super saudável também, ela incentiva. Os alunos, nós temos produtos integrais, tem frutas, iogurtes. Não mudou muito. Nós fizemos essa retirada e os alunos não sentiram, não foi uma medida drástica. Eles aceitam bem o que a gente oferece aqui por eles, eles gostam bastante. São sanduichinhos naturais, pastéis integrais, a gente faz salada de frutas também, é bem consumido. O colégio também envolve os alunos no cuidado com a horta orgânica da escola. Os alimentos cultivados são consumidos pelas crianças e pelas famílias. A horta, a gente espera mais ou menos em maio para começar o plantio. Plantamos sempre alguns sementes mudas para ver a diferença de como que nasce aquele alimento. Aí depois eles cultivam, vão durante a semana regar junto com as professoras, na hora do pátio. Eles sempre ficam atentos, cuidam se tem uma folhinha caída, dão uma ajeitadinha na horta. Tem todo esse cuidado. Depois eles podem colher e levar para casa, ou a gente convida a gente fazer uma atividade de culinária, ou coloca no próprio lanche da educação infantil. A campanha do agasalho começou no Rio Grande do Sul. Desde o dia 1º de junho, as contribuições podem ser feitas em prefeituras e centrais de doações. No ano passado, 1 milhão e 600 mil donativos foram arrecadados. O Estado beneficiou mais de 3.500 famílias afetadas pelas chuvas de junho. A campanha do agasalho termina dia 22 de agosto, mas a Defesa Civil recebe doações durante todo o ano. O blazer que aquece essa senhora foi uma doação para a SPAM. A campanha do agasalho é um gesto de solidariedade anônima que ajuda muitas pessoas. Tem bastante doação de roupa para cá. Esse daqui é daqui. Esse daqui é daqui. Vou colocar o chamei solidário. O que chega de roupa boa aqui é bastante. A campanha do agasalho de 2015 começou com o tema O Rio Grande do Sul vai desfilar solidariedade. Roupas, sapatos, cobertores ajudam famílias carentes a passar pelo rigoroso inverno gaúcho. Só no ano passado, mais de 1 milhão e meio de doações foram feitas. Aqui no SPAM, a comunidade pode doar durante todo o ano. E as pilhas de roupas são a prova da solidariedade. Não há uma triagem feita pela campanha do agasalho. O que não pode ser aproveitado pelo SPAM é organizado para a realização de um bazar. Os preços são simbólicos, mas ajudam a sociedade a pagar as contas. A campanha do agasalho é muito importante para nós, no sentido que aumenta o volume de roupa. Eu diria que 80% a gente aproveita. Tem algumas que não tem como aproveitar. Depois separa e faz o ferom para arrecadar dinheiro para comprar fralda, pagar remédio, pagar a conta da luz. A Defesa Civil também recebe doações durante todo o ano. As roupas passam por uma triagem que facilita a distribuição. Nós atendemos as nossas ações, que são ações de enchentes, aquelas mais pontuais, que vão acontecendo no decorrer do inverno. A gente faz uma triagem, um preparo, organiza para necessidade, e aí depois a gente vai atender tal lugar. Quantas crianças tem, quantos adultos tem, e aí a gente vai fazendo essa distribuição. A campanha do agasalho começou com um desfile de personalidades do Rio Grande do Sul. O evento foi organizado pelo gabinete da primeira-dama. Nós estamos buscando as prefeituras também para que sejam nossas parceiras. Nós temos casos em que municípios fazem a sua campanha do agasalho e não conseguem arrecadar o suficiente para as suas necessidades. O gesto da doação é muito importante. Doar de boa vontade, dizer assim, olha, eu não estou precisando disso, mas tem gente que precisa e eu vou fazer isso. O Editorial J de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site, www.eusoufamecos.net.editorialj E vocês podem nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com.editorialj Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri